Eu estive no ecoponto do Jardim Oriente, está pegando fogo agora, agora, fumaça invadindo a cidade de Piracicaba, infelizmente, de maneira criminosa, indivíduos provavelmente atearam fogo ali por volta das 4, 5 horas da manhã. Esse fogo se espalhou e tomou conta de tudo, de todo aquele entulho que está ali e por volta das 7 horas a equipe de bombeira foi acionada. Nós fomos até lá para ver, infelizmente, essa situação. Eu comento na sequência. Pode soltar. Novamente, mais um problema que assola a cidade de Piracicaba, dessa vez aqui no ecoponto do Jardim Oriente. Fogo de toda essa montanha que está ao lado aqui, bem ao lado do ecoponto. Esse fogo começou por volta das 5 horas da manhã, 7 horas da manhã. Boa parte dele já estava aí pegando fogo. Uma quantidade grande que a gente vê de material. Esse problema que hoje acontece no Jardim Oriente já aconteceu ali no ecoponto do Secap. Os moradores realmente reclamavam muito e agora o problema passa a acontecer aqui no Jardim Oriente. Qual é o problema? Esse incêndio aqui começou por volta, ele começou a pegar mesmo por volta das 7 horas da manhã. Moradores ligaram o corpo de bombeiros, o corpo de bombeiros esteve aqui juntamente com veículos da prefeitura, carro-pipa da prefeitura, para tentar controlar. Eles chegaram a molhar. Vamos chegar um pouquinho mais para cá? Esse lado aqui, eles jogaram bastante água. E esse lado daqui, está vendo? Vocês podem ver, está tudo molhado. Foi jogado bastante água, tanto no caminhão-pipa como também no caminhão do corpo de bombeiros. Porém, o fogo está por baixo desse volume que vocês estão vendo aí. É um volume muito grande nesse ecoponto. A gente tem o ecoponto que fica à direita, vou pedir para o Lucas mostrar. A gente vê que tem a grade, porém, é o problema que acaba acontecendo na cidade de Piracicaba. O material, ele não fica dentro do ecoponto, acaba ficando ao lado. A gente vê a rua inteira, olha a sujeira que está essa rua aqui. A rua inteira, lá na frente a gente vê um veículo descarregando também. É a rua inteira com esse material jogado, tanto na rua como no terreno lateral. E aqui a gente vê a altura dessa montanha. Vou pedir para o Lucas, eu vou chegar um pouquinho mais perto aqui. A gente vê o fogo ali, ele foi, a máquina que é da prefeitura revirou, o Corpo de Bombeiros também jogou água, porém, o fogo está por baixo. O que a gente vê nesse momento é muita fumaça. Essa fumaça está invadindo aqui os bairros do Jardim Oriente, dando a dificuldade de respiração para muitos moradores que estão reclamando, que ficam aqui nas casas na lateral. E a gente vê, olha o tamanho da montanha. Esse material, ele não pode estar aqui. Esse material, o ecoponto, ele funciona da seguinte maneira. A população traz o material aqui. Esse material, ele fica aqui, tem que ficar no máximo uma semana, e ele tem que ser levado para o destino que tem que fazer com esse material. O material não pode ficar parado aqui. O que acontece com o material ficar parado? Ele acumula, ele pode acumular água, a gente vê pneu ali, pode acumular água, ele pode invadir a rua, que é o caso que está acontecendo aqui, invadindo a rua, se tiver a sujeira que está, olha esse lado da área verde aqui. Olha o tanto de sujeira que a gente tem do outro lado da rua. E o pior pode acontecer. O que é o pior acontecer? Além de bichos peçonhentos, né, como rato, barato, escorpião, o pior pode acontecer. Infelizmente, de uma maneira criminosa, vem o sujeito de madrugada e ateia fogo. E é isso que a gente vê agora, olha. Além dessa poluição visual, nós temos uma poluição desse terreno aqui, lateral, todo desse terreno. E o pior, agora uma poluição no ar. Essa fumaça está invadindo aí toda a lateral aqui do bairro Jardim Oriente, entrando em casas, né, e ela pode piorar ainda mais, porque está indo mais para frente, além de outras casas, pode também chegar até hospitais, quer dizer, essa fumaça, uma fumaça tóxica, com toda certeza, que a gente vê esse material aqui, tem de tudo, tronco de árvore, pneu, esse material de construção. Então, infelizmente, uma situação, mais uma vez, uma situação lamentável na cidade de Piracicaba, que é o ecoponto, com acúmulo de material, o ecoponto sobrepondo aí o material, a gente vê, aquela montanha tem quase 3 metros de altura, para mais, esse material não é para estar aqui, esse material tem que dar o destino correto, o material fica acumulado, infelizmente, né, pessoas má-intencionadas, até o fogo, a gente vê essa situação, uma situação lamentável na cidade de Piracicaba, eu sei que tem muitas pessoas agora falando, está pegando fogo em cana, não é fogo em cana, o que está pegando fogo é aqui, ó, é aqui, é nessa situação aqui, então não é fogo em cana, é fogo no ecoponto do Jardim Oriente, e essa poluição, essa fumaça, está invadindo a cidade de Piracicaba. A gente vai cobrar, então, claro, o Corpo do Bombeiro esteve aqui, a gente vê agora pequenos estralos, vou chegar um pouquinho mais para dentro, volto a dizer que esse terreno aqui é um terreno lateral, não tem nada a ver, esse lado aqui é ecoponto, aqui é um terreno à parte, e a gente vê aqui, ó, olha o que a gente vê, muito fogo ali, aumentou agora e começa a fumar só ali, está vendo, está dando uns estralos, tem um material por baixo aí, é um material altamente inflamável, e com essa temperatura, está muito quente aqui, ele dá estouros, né, um cheiro muito forte, cheiro muito forte, vou pedir para o Lucas, Lucas, fecha ali, olha como o fogo está por baixo ali, está vendo só? O fogo lembra muito, muito assim, a lava de vulcão, né, ele fica por baixo o fogo, tudo em brasa, tudo aqui, essa parte embaixo, está em brasa. O que a gente espera, é realmente que, a gente começa a ouvir agora, trovões, né, que essa nuvem aqui, que está sobre o ecoponto, aqui nessa região, que ela possa aí, o quanto antes, o quanto antes, caia essa água aqui, que possa chover, que possa chover aqui na região do Jardim Oriente. O Corpo de Bombeiros passou por aqui, como eu falei, o caminhão-pipa da prefeitura também, infelizmente, não foi suficiente para conter esse fogo. Olha, infelizmente, a chuva que caiu, foi forte, não conteve, não mudou nada, olha lá como é que está, e continua pegando fogo, viu, fumaça, até agora há pouco, eu estava lá, filmei, isso foi depois, olha lá, continua, a água não foi suficiente, infelizmente, vamos voltar a falar amanhã, sobre essa situação, vamos até lá amanhã de novo, para falar sobre isso, tá bom? 19 horas e 50 minutos, vamos falar das eleições, Maria? Não, rapidinho, o Edilson, ele estava por ali, do bairro também, ele falou, hoje eu estava vendo o Neto e o Câmara trabalhando, parabéns pelo trabalho, fez umas imagens, peraí Bruno, deixa eu ajeitar aqui, ele fez umas imagens lá da equipe, que você viu ao vivo, várias pessoas também acompanharam ao vivo, olha lá, olha lá, que legal, o Edilson, cheguei defumado aqui, viu Edilson, fumaça estava forte, ele estava lá, ele sentiu um cheiro, é tudo produto ali, tem de tudo ali no meio, pneu, galho de árvore, então, essa fumaça, é uma fumaça tóxica, então já viu como é que fica, e eu levei uma defumada ali, né Maria? Obrigado meu amigo, obrigado por ter filmado eu lá, valeu, estamos lá trabalhando, eu estou na rua trabalhando, eu não fico debaixo do ar-condicionado não, segurando a onda aqui, pagando de dono, pagando de chefe, estamos na rua, estamos na rua, tem que trabalhar, Já?